Qual a diferença da RTC 216 e da RTC 275? Você sabe a diferença? Eu tenho inúmeros alunos que confundem essas duas legislações. Você quer saber mais sobre esse assunto? Será que você também está confundindo essas duas legislações? Então fica comigo nesse vídeo, aproveita, se inscreve, já compartilha, já dá o seu like e vamos lá falar sobre esse assunto. Muita gente me pergunta se pode usar a RTC 216 nas indústrias ou se pode usar a 275 nos serviços de alimentação. E na verdade está sendo feita uma grande confusão em relação a essas duas legislações. Então vamos por partes. A RTC 216 é o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Ou seja, é uma legislação exclusiva para os estabelecimentos que manipulam alimentos. Ou seja, restaurantes, lanchonetes, padarias, pastelarias. Então ele é focado realmente para o preparo do alimento para o consumo imediato. Nesse sentido, essa legislação vai falar desde a edificação das instalações, equipamentos, móveis, utensílios. Vai falar sobre a higienização de toda essa estrutura. Vai falar sobre manejo de resíduos, abastecimento de água, manipuladores, preparação dos alimentos, transporte dos alimentos, distribuição, sobre documentações e por aí vai. Então ela é uma legislação que traz muitas exigências em todos os aspectos que o serviço de alimentação está inserido. Então desde a sua estrutura, até como a equipe deve se portar em relação ao seu higiene pessoal, até o preparo, até o abastecimento de água, manejo de resíduos, controle de pragas. Então é uma legislação bem completa em relação a todos os cuidados que o estabelecimento deve ter para minimizar risco de contaminação e ter uma alimentação segura para o consumidor final. A RDC 275 é uma legislação direcionada para os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Ou seja, para as indústrias de alimentos que fabricam alimentos e não manipulam. Então ela não pode ser aplicada para restaurantes, lanchonetes e padarias. Além disso, essa legislação não é uma legislação completa como a RDC 216, que fala desde a estrutura, do preparo e dos manipuladores. Ela fala exclusivamente sobre os POPS, os procedimentos operacionais padronizados para as indústrias. Então são legislações completamente diferentes e com objetivos também completamente diferentes. E eu não sei por que a gente confunde essas duas legislações e por que muita gente me manda essa dúvida de eu posso usar uma na indústria, a outra no estabelecimento, eu posso usar as duas juntas, a fiscalização sanitária exige essas duas legislações juntas. Então agora a gente precisa começar a se atentar aos títulos das legislações, para quem que elas são direcionadas e qual o objetivo delas. Toda legislação tem o objetivo e o âmbito de aplicação. Então eu preciso entender isso para que eu saiba para onde cada lei está sendo direcionada. Então se você já confundiu essas duas legislações, cuidado, você pode estar usando legislação errada no lugar errado. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixe seu comentário aqui embaixo. Também não se esquece de se inscrever no canal, já compartilhe esse vídeo, dá o seu like, ativa o seu sininho e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho